Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha, com que eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet. Já falei com o rapaz pra vir pintar o seu cabelo. Olha aquele cabeleiro seu. Já falei com o rapaz. Ô, gente! Olha o meu novo visual. Linda, maravilhosa. Tem gabotoco. Não é a coruja? É. Mas eu sou linda. O povo da internet fala. Ah, pois é. Quem gabotoco é a coruja, filha. O povo da internet fala que eu sou linda, 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 linda. É. Aí cortei o cabelo, peguei piolho da minha mãe, tive que cortar. Meu, meu não, vôte. Na ela. Ih, não. Ela dorme lá, mas os cachorros dela, tanto arruma de cachorrinho da cama dela, dorme mais ela, os cachorros cheios de pulga. As pulgas e os pôrgios estão em conta da cabeça dela. Não. É seu. Esses piolhos foram seus. Meu mesmo, não. Vôte. Lá ela. Quem me dera até um piolho. Ó o padre Pratino. Pratino. É. Padre Pratino. Adriana, me convida pra ir na sua casa conhecer o oratório de Dona Nair. Muito bem, padre. Não precisa convidar, não. Vem a hora que você quiser. É só chegar na igreja e perguntar onde é a casa, a minha casa aqui, na praça, doutor José Cordeiro de Miranda, todo mundo ensina. Ó o padre Colores. Deixa eu ver. Dona Nair, quando eu for Itajú do Colônia rezar a missa, eu vou na sua casa conhecer o seu oratório. Ah, que bom. Padre Colores. Colores? É da onde? Ah, do Mato Grosso. É longe. É longe ele. Mato Grosso do Sul. Ó o padre Beisolino. Beisolino? É, Beisolino. Quem botou esse nome nele? Com certeza. Foi a mãe dele, né, mãe? A mãe dele é uma miserável. Mãe. Miserável. Mãe. Um filho que bota o nome Beisarino. Beisolino. Beisolino. Ele é Beisolino? Quem é que sabe? Eu não sei. Ele deixou um recado ali. Dona Nair, quando eu for na Bahia, eu vou levar um santo pra senhora. Vou levar, deixa eu ver, Santo Antônio. Eu não tenho Santo Antônio. Tem? Não. Não, não tenho. Tem, não. O padre vai trazer. Ah. O padre Beisolino vai trazer. Então, São Cristóvão. E a senhora quer? Agradeça a ele aqui. Quero. Fala alguma coisa aqui pra ele. Quer o padre? Hum. Quero, padre. Meu oratório é lindo, graças a Deus. Ora, eu tô aqui em frente a ele. Santa Luzia, sagrado coração de Jesus. Nossa Senhora Aparecida. Santa Teresinha. Jesus crucificado na cruz. São Cro... São Cló... São Cló... São... São Cristóvão. São Crosby. Jesus crucificado na cruz. Ó o padre Fitino. Padre Fitino. Eu preciso ir na casa de Dona Naí, fazer uma missa, para essa filha dela deixar de mentir. O que foi? O padre Fitino. O filho Fitino. É. Como ele sargou a semente. Oxê, eu, hein? Ó o padre Metabólico, ó. Ó o padre Metabólico, ó. Padre Metabólico. Metabólico. É bonito, né? É bonito. É. É padre Metabólico é o nome dele mesmo? É, padre Metabólico. E aí, mas é difícil da pessoa chamar. E é? Metabólico, né? Todo mundo sabe chamar. Chamar ele de metal. Dona Naí, eu vou fazer uma oração para que mais pessoas se inscrevam no seu canal. Obrigada, padre. A senhora quer que se inscreve? Quero. Tá vendo? Pois é. Pessoal, eu vou aproveitar aqui conversando com vocês. Eu vou contar para vocês, né? Eu estava agora há pouco ali na varanda de casa. Hã? Começou. Eu estava na varanda de casa ali, na área, brincando com meus cachorros. E de repente, eu vi que uma dessas cachorrinhas deu um latido bem alto, bem forte. E começou a cair para o lado. Eu corri para pegar a cachorra. Fiquei muito preocupada, muito preocupada mesmo. Quando eu vi, foi uma formiga que jogou uma capoeira em cima da minha cachorra. Deu uma capoeira, pá! Deu uma pernada na minha cachorra. A cachorra caiu lá, gritando. Aquelas formigas tanajura de 25 quilos, 26 quilos. Gente, Itajú está cheio dessas formigas, pessoal. Vocês tenham cuidado se vocês irem na cidade de Itajú do Colônia. A formiga tão grande, quase mata de uma pernada. Ela quase mata a minha cachorra agora. Ô, Santa Luzia, tira essa menina daqui, vai. Vai, Santa Luzia, linda, maravilhosa. Sagrado coração de Jesus. Pois, quanta mentira. O que foi? Lindo, lindo, maravilhoso. Olha, a cachorra quase morre agora da pernada que a formiga deu. Olha, gente, vocês não estão vendo como eu estou triste, não? Eu estou triste. Eu fiquei triste porque a cachorra latiu, gritava, a cachorra gritava, a cachorra saiu rolando assim. Aí, em cima da picada, abriu assim um buraco que cabia a minha mão dentro. Eu peguei 3 quilos de açúcar e joguei dentro do buraco porque disse que é bom para cicatrizar. 3 quilos de açúcar, coube dentro do buraco onde a formiga picou a cachorra. Não foi, mãe? Eu não. Olha, Diana, sai e levanta. Vai lá para a sala, vai. Estão tudo triste. Olha ali a mulher perguntando, dona Cobertina perguntando. Dona Naí, essa história foi verdade? Mentira, dona Cobertina. Foi mentira não, mãe. Mentira, dona Cobertina. Olha, dona Rolóide. Rolóide? É, dona Rolóide. Eu só vou acreditar nessa história se dona Naí falar que é verdade. Dona Rolóide está falando. Mas minha mãe está falando aqui para vocês que é verdade, não foi, mãe? Eu estou falando que é mentira, que eu não vi isso, não. Olha a Santa Luzia chorando. Minha mãe está provando tudo aqui para vocês. Olha, dona Boticuda, olha. Boticuda? É, dona Boticuda. Como é que uma mãe bota o nome de uma filha desse, de Boticuda? E é filho? Pode. Reparei, eu acho lindo, tão lindo esse nome Boticuda. Tira o seu e bota esse nome em você. Não, porque senão dá muito trabalho. Pois é. Então, pessoal, eu vou desligar aqui o vídeo, porque eu já estou me dando até vontade de chorar por causa da minha cachorra que está lá dentro doente. Ela está doente de preguiça. Por causa da formiga que deu uma pernada nela. Eita, a formiga retada. Foi. E daí eu estou aqui hoje. Eu quero ouvir só a minha cama. Vou pegar. Eu estou desorientada, desorientada, sem saber o que fazer. Olha a minha cara como está. Olha o meu olho. Chorei demais agora. Choro de... Pessoal, continuem se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana Sales, Kiarinha Sales e Vovó Naí, a vovó mais amada do Brasil. E vamos que vamos. Siga a gente no Instagram. É o Sales e Sales. Por isso que os mineirinhos, o Sales chama de mentirosa. Os mineirinhos, fala é. Eu preciso ir em Minas Gerais. Atenção, Minas Gerais. Ô, vovó Naí, ô, tia Naí, por que não tirar essa mentirosa? Atenção, Minas Gerais. Estou chegando.